É muita paixão Não me desiluda Isso dói demais, não aguento mais Meu amor me acuda Ô zoado apaixonado Hoje o trem pra mim tá feio Meu coração pula mais Do que troca de rodeio Tô doidinho da cabeça Tô doente de paixão Qualquer dia de repente Vai fundir meu coração É muita paixão É paixão a luta Tenha compaixão, não faz isso Não que essa dor machuca Isso não se faz Não me desiluda Isso dói demais, não aguento mais Meu amor me acuda A paixão é o meu vício Vai matando pouco a pouco Meu peito não é hospício Pra ter um coração louco Já fiquei lelé da cuca Vejo que a paixão me fez A cabeça tá maluca E o coração tem ouve e fez É muita paixão É paixão maluca Tenha compaixão, não faz isso Não que essa dor machuca Isso não se faz Não me desiluda Isso dói demais, não aguento mais Meu amor me acuda A paixão é o meu vício Vai matando pouco a pouco Meu peito não é hospício Pra ter um coração louco Já fiquei lelé da cuca Vejo que a paixão me fez A cabeça tá maluca E o coração virou de Deus É muita paixão É paixão maluca Tenha compaixão, não faz isso Não que essa dor machuca Isso não se faz Não me desiluda Isso dói demais, não aguento mais Meu amor me acuda É muita paixão É paixão maluca Tenha compaixão Não faz isso Não que essa dor machuca Isso não se faz Não me desiluda Isso dói demais, não aguento mais Meu amor me acuda